Cerca de 360 mil jovens foram contratados no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado por meio da lei da aprendizagem. Esta lei cria oportunidade dos jovens entrarem no mercado de trabalho. É nesta sala que o jovem tem a esperança de ser colocado no mercado de trabalho. Isso só é possível baseado na lei de aprendizagem que estabelece que toda média e grande empresa do país tem a obrigação de cumprir uma cota de aprendizagem que varia de 5 a 15% de seu quadro de pessoal em atividades compatíveis com formação profissional. Mas como conseguir sendo estudante sem experiência? Ela encaminha você para fazer uma entrevista com a empresa e a empresa que escolhe e encaminha você para chegar para o curso. Somente no ano passado, mais de 369 mil jovens ingressaram no mercado de trabalho pelo programa Aprendizagem Profissional. Para serem contratados, os jovens devem ter entre 14 e 24 anos e estar matriculado em uma escola ou curso técnico. Não há limite de idade para pessoas com deficiência. Atendemos a lei da aprendizagem, que diz assim que toda empresa que tem mais de 7 funcionários é obrigada por lei ter no mínimo 5% dos seus colaboradores aprendizes. Então o que a Gerar faz? A gente procura essas empresas, verifica com elas que necessidades de mão de obra eles têm e a gente oferece para esses jovens de 14 a 24 anos de idade uma oportunidade de capacitação deles em cima de ações concretas, ou seja, ele começa a aprendizagem conosco já com registro em carteira nessas empresas. Os contratos têm prazo de dois anos e oferecem uma série de condições para que o jovem se desenvolva profissionalmente, como comprovação de frequência escolar, cumprimento de carga horária máxima de 6 horas para aqueles que não terminaram o ensino fundamental, além de 4 dias de formação prática e um de formação teórica em instituição autorizada. Nós temos um cadastro hoje, mais ou menos 90 mil jovens que são candidatos à aprendizagem. A gente vai nesse nosso cadastro, faz um filtro para atender aquilo que a empresa realmente procura. se é menino, menina, se resida próximo ao local de trabalho e assim, aí os candidatos são preparados para encaminhar para essa entrevista de emprego. O que é muito importante é o desafio maior na juventude, o primeiro trabalho. A pessoa vai procurar, exige experiência, mas ela não tem experiência. Nessas atividades ela consegue essa experiência necessária.